Olá, meu nome é Gustavo Pereira, eu sou RTV da Basf e estamos hoje aqui em Itaberaí para mostrar para vocês uma novidade no portfólio Nunes. Vem comigo! A Melancia 21903 já vem sendo testada há mais de 4 anos e é um produto 100% brasileiro. Olá, sou consultor de Melancia, trabalho na empresa Agroverde já tem 17 anos na região de Uruana e Santa Fé, Tocantins. Hoje nós estamos no município de Itaberaí, no produtor José Antônio Albino. Essa área hoje está sendo colhida, é uma área de 25 hectares. Tem 4 mil plantas da semente braba que estão sendo colhidas hoje. Nesse ano de 2022, a gente tem feito bastante trabalho com a semente braba. Até mesmo, até esse momento, nós já estamos com 20 campos de semente feitos. Ainda restando uns 12 a ser colhidos. Nós estamos aí já há 11 anos com parceria com a Basf. A Melancia Braba, nós começamos um trabalho com ela o ano passado, com pequenos trabalhos. Esse ano já expandimos com a área um pouco maior. Então, hoje estamos colhendo um resultado que a gente vem trabalhando. E, graças a Deus, esse resultado a cada dia é melhor. Essa avaliação não é eu que estou fazendo, é o produtor que está fazendo a questão de qualidade da fruta, que hoje ele tem a expectativa nela. E estamos aí no objetivo de, no próximo ano, estar aumentando mais ainda já comercial. O Adriano trouxe para nós a semente da Braba aqui. 4 mil sementinhas aqui. Nós estamos plantando dela e testando. Satisfeito com a produção. Um produto de excelente qualidade. Mesmo pelo clima frio que teve, eu estou muito satisfeito. O ano que vem a expectativa é de fazer um plantio maior. Trabalhar aí pelo menos com as 20, 30 mil sementes dela. Com certeza é um produto que veio para ficar. Meu nome é Gustavo Carneiro. Estou presenciando aqui na roça do nosso companheiro e amigo aí. Um teste da Melancia Brava. Vim com o Adriano da Agroverde. Olhando esse experimento aí. Estamos satisfeitos com a evolução dessa Melancia. Estamos com a área plantada dela de teste. Em Santa Fé de Goiás. E satisfeito. Parabéns aí pela empresa, pelo produto aí que está vindo. Meu nome é Ivan. Sou o supervisor de colheita. E estou aqui para fazer a avaliação da previsão de colheita da Melancia Brava. Após a contagem de frutos em 40 metros quadrados, a gente tem uma quantia de 22 frutas na Melancia Brava. E de 20 frutas na concorrente. Um número parecido. Mas, em peso, a Brava se sobressai. Com 16 quilos de médio por fruto. E a concorrente com 14 quilos de médio por fruto. Chegando a um total final de 70 toneladas da Brava por hectare. E a concorrente de 64 toneladas por hectare. Para saber mais sobre a Melancia Brava e conferir o portfólio completo de soluções da Núñez, acompanhe as nossas redes sociais.